Música E aí, Rica? O que é com essa cara? Sabe aquele cara que eu saí domingo? É. Ele me mandou flores. Ah, bonitinho. Bonitinho, romântico. Daí você pensa assim, né? Onde é que o mundo vai acabar? Meu Deus do céu. Que hoje em dia até as flores são virtuais. Acredita. Ele mandou... Tira. Tô falando. Olha aqui. O cara me mandou um e-mail com uma foto anexada com um buquê de flores. Você joga no Google buquê de flores, a primeira foto que aparece são as flores que ele me mandou. Lógico. Não é nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta página da busca. Ah, mas o que vale é a intenção, vai. Juliana, se ele tivesse a intenção de me mandar flores, ele me mandaria flores. Não mandava uma foto com um buquê de flores por e-mail. Não. Sabe o que eu acho que acontece? Homem acha que não pode ser muito babão. Mas tem que ser babão mesmo. Tem que ser babão, tem que correr atrás. Sabe o que eu acho? Ah, essa tecnologia toda acaba com o romantismo. Olha, hoje em dia as pessoas não encontram mais com as outras, as pessoas não ligam mais para as outras. É tudo na base de SMS, rede social, entendeu? Sabe o que eu acho? O cara é malaco de mandar flores virtuais? Ele que vai procurar sexo virtual. O que ele escreveu no e-mail? Aqui, ó. Curti sair contigo. Boa semana. O que você respondeu? O que eu vou responder? Eu não tenho o que responder. É muito profundo, né? Não é? O cara sabe o meu endereço, o cara tem meu telefone, custava ele me ligar para dizer que gostou de sair comigo, agora mandar flor por e-mail é demais, né? O pior é que ele não colocou nenhum pontinho de exclamação, né? Para você ficar contente com a frase dele. Tipo, curti sair contigo, ponto de exclamação. Não tem. Ele deu mais ênfase no Boa Semana, ele pôs o ponto, depois o Boa Semana. Pois é, sabe por quê? Também escreveu. Porque ele está me dando um fora. Ele está me dando um fora disfarçado de buquê de flores. É claro que é. Não, não acho. Não é um fora? Não, não é um fora. Eu acho que ele mandou um buquê de flores, senão ele não tinha nem respondido para você. Se ele não tivesse gostado, ele não tinha nem falado nada. É. Eu acho que ele é burro. Burro? É. Ah, burro sim. O cara é um asno. Isso é fato. Um asno, coitado. Ela é burro. Não, cara, ela nem me atende, brother. Já falei com ela, já liguei para ela umas cinco vezes. Acho que ela me apagou do face. Ela falou para mim que não sabia nem cuidar de uma planta. Aí eu, bom, vou mandar para ela uma flor virtual para ela, sei lá, fazer uma graça com ela, né? Ela nem me respondeu o e-mail. Ela nem me respondeu o e-mail. Eu não sei o que eu faço. Eu queria convidar ela para sair, mas eu não vou convidar ela para sair por e-mail, né? Eu não sei o que eu faço.